Fala meus arrocheiros, tudo bom com vocês? Eu me chamo Patrick Martins, seja bem-vindo ao meu canal Arrocha Aê Onde aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo da rocha Então antes de tudo, dê seu like, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações e vem comigo Gente, eu mandei um pouco sumido, né? Esses dois, três dias sumidos aqui Porque infelizmente eu peguei um negócio na garganta aqui Onde inflamou as amígdalas, fiquei com febre, até hoje tô Dá pra perceber na minha voz, né? Peguei febre, dor de cabeça E eu tive uma melhora hoje, tô cheio de conteúdo pra gravar pra vocês, viu? E é isso aí, o primeiro assunto, gente, é pra falar sobre uma ação maravilhosa que tiveram aí, velho Gente, o que eu vou falar, eu quero que vocês prestem muita atenção Quero fazer uma pergunta pra vocês Vocês já viram alguma banda aqui no Brasil que grave clipe? Videoclipe? Apenas pra surdos? Não? Então, eu fui presenteado com um cara lá de Heliópolis que mandou pra mim esse vídeo Confesso que eu fiquei muito emocionado, eles tiveram uma atitude junto com o Artuzinho O Estouradinho, né? É, fizeram um clipe pra mudo, gente Em tema de arrocha, lógico, né? Confesso que quando eu olhei e vi aqueles mudos dançando, fazendo a coreografia Fazendo a língua de sinais, as libras Eu fiquei muito, muito, mas muito emocionado E desde já eu queria parabenizar o Newton Alex por essa atitude E eu quero que vocês visualizem um trecho desse vídeo E eu também vou deixar aqui na descrição Vai lá, dá essa força No jogo do amor Você me deixou na zona do rebaixamento Só que o jogo virou Na prorrogação do segundo tempo E eu que pensava em você Te esqueci Você que tinha me esquecido Lembrou de mim O mundo deu voltas Catraca girou Eu assumi a liderança desse amor Gente, eu andei vasculhando o Youtube, Instagram Atrás de tema pra vocês, né? E eu achei uma parada muito massa, velho Porque um músico, né? Um cantor com apenas três músicos Tá fazendo um sucesso retado Se bem que também ele tem uma qualidade muito grande, né? Ele tem uma qualidade muito massa Tá fazendo sucesso no piseiro O piseiro tá massa Eu vou dançar um pouquinho de piseiro pra vocês aqui O nome dele é Zé Vaqueiro O rapazinho de São Sebastião De lá do Alagoas, velho Eu confesso O swing do cara é muito massa E o que mais me impressiona É que o cara tá fazendo sucesso Com apenas três músicos É um teclado, um baixo e uma guitarra Cara, o swing do rapaz é tão bom Mas tão bom Que o cara tá fazendo 25 shows Nesse mês de dezembro ou mais, né? Eu acho que é mais Eu botei no mínimo aí, né? E cada dia mais tá conquistando o seu Nordeste, velho Vou deixar um pouco do projeto do Zé Vaqueiro Pra vocês darem uma visualizada Olha aí, agora eu vou expor a agenda do Zé Vaqueiro também Pra vocês darem uma visualizada É muito, mas muito show Eu fiquei, confesso Eu fiquei impressionado Agora eu vou expor minha opinião, rapaz É que nem eu falei pra um amigo meu Eu falei, mano Quando o sucesso tem que chegar Ele chega Pode ser com um músico Pode ser com três músicos Pode ser com dez músicos Inúmeros de músicos Pode ser Você pode gastar um milhão Você pode gastar dez mil Mas quando é pra Deus abençoar Realmente ele abençoa, cara A pessoa certa A pessoa que tem pé no chão A pessoa da humildade Agora é manter essa humildade que ele tem E manter aí E manter o carisma, né, velho? É isso aí, meus alcheiros Vocês que gostaram do nosso conteúdo Se inscrevam no nosso canal Ativem as notificações Deixem aquele joinha Comentem aqui embaixo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo